O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nesse vídeo nós vamos continuar a parte de Basics do Speedflow Nós vamos mostrar um sistema de construção aqui para ROLP ROLP são tranças, né? E nós vamos mostrar mais ou menos No começo vocês não vão entender nada Porque não vão parecer tranças Mas vamos ver A gente vem aqui e dá Speedflow 1 ponto aqui Com o meu modificador, vejam, barra de espaço Meu modificador Displace Eu posso mover esse objeto aqui Vamos deixar ele aqui por enquanto Se eu vier aqui em Y Vejam, em Y eu posso mover para lá Ou posso mover em V Para cima e para baixo aqui S, U, O Muito bem, nós vamos deixar em X Vou dar um S aqui Vou aumentar um pouco Tudo bem O que está acontecendo? Bom, como eu tenho meu Vertex aqui Meu eixo aqui Isto me permite Vamos ver Vamos ver Se eu colocar um modificador Screw aqui Vejam o que acontece Bom, eu tenho os Steps Eu posso ter mais ou menos Segmentos Ok? Vamos colocar um número alto de segmentos 48 aqui E Eu também tenho Vejam Eu estou em Z, ok? Mas eu posso Estar em Y Posso estar em X E ver A gente mantém aqui Esse G aqui Vejam G 360 Bom Vou manter em 360 Se eu não me engano Esse F aqui Não F também Por enquanto nada Ok? Mas vejam o que acontece Se eu venho aqui agora Dou um Tab Não um Tab não, né? Ferrou tudo aqui Eu estou sempre Estou sempre me ferrando aqui Eu vou dar um Um Tab mesmo? Não Não é um Tab É um Shift A Opa É tudo confuso aqui Na verdade o que eu queria fazer aqui Object Mode é Vir de novo aqui Que dá um outro Skrill Um segundo Skrill Ok? E como é que eu faço isso? Shift E Botão Shift Barra de espaço Ok? Muito bem O que eu faço aqui? Eu estou em Z Se eu vier em X Vejam que coisa interessante aqui Eu tenho uma esfera Ok? É Deixa eu ver Se os meus modificadores Aparecem aqui Vamos de novo Skrill Eu estou em X Se eu estiver em Y A esfera muda de lado Se eu tirar o C Se eu não me engano F Vamos ver o F O que acontece? Não O D O D O D faz virar Faz esse objeto virar um Um Olha Uma figura interessante aqui Ok? O Z Faz com que eu tenha aquilo que eu quero Vejam o seguinte Esses 360 Esses 360 aqui do G G 360 Vamos dar zero Pronto Eu tenho um cilindro Vejam que é interessante Vejam F mais ou menos O número de steps Ok? E Se eu vier aqui agora Com o botão A flechinha da direita Puff Eu subo Aqui Ok? E aqui eu venho Mais ou menos Mais ou menos Geradores desse eixo aqui D Vejam O D também me faz com que O objeto tenha Ou F Vamos ver O que que o F faz? O F eu não lembro O G eu sei que Diminui ou aumenta aqui A A minha O meu ajuste aqui De De ângulo Ok? De que ângulo eu tô? Opa Quando é que é Screw, né? Screw novamente Esse aqui Barra de espaço pra subir G 360 Para manter 3.560 não, né? 360 Uau! Dei 500 mil voltas Nisso aqui Porque eu me ferrei aqui Vamos lá de novo Barra Sobe aqui G 360 Opa Muito bem Eu acho que isso aqui Ajuda a gente a ter Uma visão inicial Do que eu pretendo fazer Ok? Não sei por que Ele ficou transparente aqui Isso que acontece Bom É Eu tô com um número Muito pequeno ainda Tô com pouco tempo Acho que dá pra fazer mais coisas Mas não vou fazer não Eu só queria Iniciar o processo Ok? Pra que vocês tenham em mente Como é que a gente faz Ok? Vamos lá Se eu venho aqui Clico sempre no objeto Objeto Barra de espaço Screw No screw eu posso vir aqui O D Me mostra o quanto Que eu posso aumentar Este meu Hope Aqui Que é a minha trança Eu ainda não fiz a trança Eu ainda não fiz a trança Mas Eu vou deixar a coisa Por enquanto Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Onde a gente vai começar A falar especificamente De como se faz Essa tralha Por enquanto é isso aí Não esqueçam de salvar Sempre Vamos dar aqui Hope Hope 001 Ok Save as Blender File Não esqueçam de ver